É nóis Faz batida, vai Escute bem o som do gueto, dos pretos, meio suspeito R.A.P. é nossa sigla e dos mandos Que tem conceito, o R.A.P. é o som, sangue bom Mas aí, não exagera, Cristo vem primeiramente Se entende, não é só conversa Na moiz diga, que até complica Esquece Deus de lado e diz que o R.A.P. é sua vida São um, dois, um, dois, seis, de acordo ou fariseu Confia muito mais no R.A.P. do que em Deus Se acha muito esperto, porque anda com os moleque Bate no peito e diz pro cara aí Eu canto é R.A.P. Foge do assunto quando os irmãos tá falando de Jesus E o som dos gringos tá tocando Já o Jesus, mas lá na igreja No louvão, tá na cadeira Lá sentado, vocejando, se esticando Num sono bravo, em sua casa Livra o rádio